Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem Vem aqui hoje com mais uma receitinha de face venda Uma receita maravilhosa, gente, facinho de fazer, rende bastante E o precinho de custo, ó, bem pequeno, dá pra você ganhar bastante dinheiro Olha só, gente, uma mousse de chocolate, olha que lindo, olha isso Gente, isso aqui é uma sobremesa de vitrine, olha como é linda, olha só Deliciosa, super fácil de fazer, até você que não tem experiência nenhuma aí na cozinha Vai conseguir fazer, é fácil, fácil, tá bom? Olha, vou mostrar pra vocês como fica essa mousse, vou mostrar aqui, ó Olha a leveza, cremosidade que é, gente Olha, é de uma leveza, de uma cremosidade que vocês nem imaginam Olha, é uma mousse de chocolate com ganache, aqui em cima é uma ganache, tá? Então, gente, olha, não tem nem o que dizer Delícia é pra você vender bastante e ganhar bastante dinheiro Vamos lá aprender a fazer essa delícia aqui? Mas antes, já deixa aí o seu joinha, que o seu joinha é muito importante pro crescimento do canal E se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho pra tá sempre por dentro das novidades Bora lá fazer essa gostosura e ganhar dinheiro Então, pessoal, pra prepararmos essa receitinha, nós vamos precisar de 200 ml de chantilly, tá? Que ele tá líquido ainda, tá bom? Você pode usar aquele de 1 litro ou aquele que você compra numa caixinha parecida com a caixinha de creme de leite, tá? São 200 ml 3 colheres de sopa de chocolate em pó Eu tô utilizando aqui o 32%, mas você pode usar o chocolate em pó tradicional ou 50%, 40%, tanto faz, tá? 3 colheres de sopa de chocolate em pó 3 colheres de sopa de leite em pó Pode ser a marca da sua preferência, tá? Não precisa ser necessariamente o ninho Pode ser o ninho e pode ser qualquer outra marca, tá bom? Aqui também nós vamos usar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas E uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Pessoal, só uma dica, tá? Não é nem uma dica, é algo necessário nessa receita O chantilly e o creme de leite precisam estar gelados, tá? Não é congelado, é só gelado, tá bom? Então, antes de você preparar, é bom você deixar pelo menos umas 2, 3 horas na sua geladeira Pra que estejam geladinhos, tanto o chantilly como o creme de leite Só os dois, o leite condensado pode estar em temperatura ambiente, tá bom? E aqui eu tenho já prontinho uma ganache Inclusive essa ganache, pessoal, foi até que sobrou do vídeo passado Que eu fiz uma tortinha de brigadeiro de café com ganache Sobrou tudo isso aqui de ganache, ó Então, eu tenho aqui essa ganache pronta Pra quem não sabe como preparar ganache Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo De um vídeo onde eu ensino a preparar uma ganache Própria pra recheio, pra essas tortinhas, mousses, tá bom? Pra pavê, pra qualquer sobremesa Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pra você aprender como preparar uma ganache, tá bom? Então é isso, vamos começar a preparar aqui a nossa mousse Gente, mas antes de começar, não esquece Deixa aí o seu joinha, tá? Se você curte esse tipo de vídeo Se o canal tem te ajudado Se os vídeos tem sido bons pra você Deixa aí o seu joinha O seu joinha é muito importante pra me ajudar no crescimento do canal, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho Pra você tá sempre recebendo notificações de quando tem vídeo novo Então vamos começar a preparar a nossa mousse Então aqui, pessoal, eu vou estar preparando essa mousse na batedeira, tá? Mas se por um acaso você não tem batedeira na sua casa Você pode tá batendo no liquidificador, tá bom? Não se preocupe Ou até mesmo na mão com a ajuda de um fuê Tá bom? Não é por falta de batedeira que você vai ficar sem fazer sua mousse Então vamos colocar aqui o chantilly Deixa eu rapar aqui pra não desperdiçar nada Vamos acrescentar aqui creme de leite Pode ser a marca da sua preferência, tá, pessoal? Posso usar creme de leite caseiro? Pode! O creme de leite caseiro pode ser usado em qualquer receita Eu vou deixar o link pra vocês aqui também Do vídeo onde eu ensino como preparar o creme de leite caseiro O leite condensado também Tá aqui a caixinha de leite condensado Agora vamos acrescentar aqui Tem mais aqui, ó Vamos acrescentar aqui o chocolate e o leite em pó O chocolate e o leite em pó Prontinho Vou dar só uma misturadinha aqui e vou bater Se você for fazer no liquidificador Deixa batendo aí no liquidificador pelo menos uns 8 minutos, tá? Pra ficar bem cremosa a sua mousse E aqui na batedeira Eu vou bater em velocidade média Por aproximadamente uns 8 minutos Pra ela ficar bem cremosa Bem gostosa a nossa mousse Então vou bater aqui Pronto, pessoal Olha, bati por 10 minutos Gente, é muito importante você respeitar o tempo de 8 a 10 minutos, tá? Batendo Porque quanto mais você bater, melhor a consistência da sua mousse E... Olha como ela dobra aqui de tamanho, ó De volume Então, pessoal Precisa bater Por causa do chantilly e do creme de leite E é necessário que o chantilly e o creme de leite estejam bem geladinhos, tá bom? Então agora vamos montar as nossas embalagens aqui pra venda Olha que delícia, ó Ficou no ponto maravilhoso Olha, pessoal Vou tá mostrando aqui pra vocês Duas formas que você pode tá preparando o seu potinho aí Dessa mousse Você pode pegar a sua ganache E deixar ela na geladeira por umas duas horas Pra que ela fique um pouquinho mais firme E aí você monta assim A ganache mais... Aqui ela tá bem firme, tá, pessoal? A ganache aqui, ela não tá dura, mas tá bem firme Aí você pode pôr ela por baixo E a mousse por cima Porque aí a ganache, ela fica mais pesada, né? E a mousse, ela é bem leve Ou você pode também Assim que você prepara a sua ganache Que ela fica bem líquida, né? Aí você coloca primeiro a mousse por baixo Bastante mousse E faz só uma cobertura de ganache, tá? Então você tem essas duas opções E o chocolate granulado também é opcional Você põe se você quiser, tá? Você não precisa colocar nada Ou pode colocar qualquer outra coisa aí Que você... Que a sua criatividade mandar Aqui eu vou tá montando desta forma aqui, tá? A minha ganache, ela tava na geladeira desde ontem Então ela tava bem firminha Ela tava parecendo um creme Aí o que que eu fiz? Eu coloquei ela no micro-ondas por 30 segundos, tá? E ela voltou a ficar líquida Então pra poder fazer tipo essa cobertura aqui Então eu vou montar desta forma Com bastante mousse E só uma cobertura de ganache, tá bom? Então pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês Como eu monto, tá? Mas aí, essa questão da técnica de montagem Cada um tem a sua, né? De repente você quer montar de uma outra forma Fique à vontade Ó, eu vou colocar primeiro Nossa, tá bem iluminado aqui Vou colocar primeiro a mousse Porque, como eu disse pra vocês Ela é bem leve, ó Fica super leve Olha Nossa, como tá clara essa câmera Então aqui Aqui, ó pessoal, olha Bem leve mesmo Fica maravilhosa Depois que ela for pra geladeira Ela vai ficar um pouquinho mais consistente, tá? É uma delícia E aí, por causa da ganache Que eu coloco só três colheres de chocolate Porque como já vai uma ganache por cima Se você colocar muito chocolate na mousse Não vai dar o contraste da cor E vai ficar muito enjoativo, tá? Por isso a nossa mousse é mais leve Em relação ao chocolate Aí dá uma batidinha assim, ó No seu potinho Pra ela dar uma... Pra não ficar com ar Pra ficar bem encaixadinho, ó Porque ela... Como ela é muito leve Igual eu falei pra vocês Você dá uma batidinha pra ela se misturar bem Pra ficar bem montadinho no seu pote E agora aqui eu venho com... Ó, tá vendo? Minha ganache ficou bem líquida agora Agora eu venho aqui E faço tipo uma cobertura de ganache, ó Vou jogar aqui em cima E aí se você quiser colocar um confeito Aquelas bolinhas preto e branco É... Uma cereja Ou fazer que nem eu tô fazendo Colocar o chocolate granulado Pra ficar mais em conta também, né? Pra não ficar tão caro Fica a seu critério E se não quiser colocar nada Não precisa Deixa eu tirar esse aqui Não quiser colocar nada Olha só Ela só assim já é linda E já chama atenção Mas se você quiser Você coloca alguma coisinha Tá bom? Vou montar todas aqui E vou voltar falando pra vocês Sobre validade, conservação É... Valores, tá? Já já eu tô de volta Bom, pessoal Então aqui estão prontinhos Os potinhos, tá? Renderam 14 potinhos Esse aqui é aquele que eu tinha mostrado pra vocês Uma forma diferente de fazer, tá? Tem 14 potinhos Tem um aqui que eu deixei aqui de lado pra mostrar aqui pra vocês Como ficou, né? Eu mostrei no início do vídeo E o outro já foi também Já comemos Então, pessoal Então, pessoal É... Essa receita Deu pra fazer 14 potinhos, tá? A validade, pessoal É de 6 dias Armazenada em geladeira Até 6 dias Conservada em geladeira É... Pra você vender Você tem que levar em bolsa térmica Ou caixa de isopor, tá? Porque é uma sobremesa gelada E o preço de custo Que ficou pra mim Foi de R$1,25 Esse preço, pessoal É o preço final Já coloquei aí tudo Tá? Embalagem O consumo de energia elétrica Tudo Esse é o preço final de custo R$1,25 Essa sobremesa Ela é bem lucrativa Tá bom? E a sugestão do preço de venda Você pode vender de R$2,50 A R$3,50 Tá super dentro do valor, tá? É bem aceitável É... R$3,50, pessoal É um valor que você vende tranquilamente Eu vendo aqui na minha casa, tá? Mas se você quiser vender rápido, né? Você incluir junto com outras mousses Aquelas mousses de maracujá De morango Que a gente já fez aqui no canal De suquinho Que é bem barata Essa aqui também dá pra você vender De R$2,50 até R$3,50 Tá bom? E ter um bom lucrinho aí Ah, pessoal E só lembrando Que antes de você vender Assim que você terminou de preparar Você leva pra geladeira E deixa pelo menos Por duas horas na geladeira Antes de você vender, tá bom? Antes dela ser consumida Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu já mostrei no início do vídeo Mas vou mostrar aqui de novo Olha só, gente Super leve Super cremosa Uma delícia, tá? Essa mousse aqui Ela é maravilhosa Com essa ganache por cima Então nem se fala Gente, é uma delícia Muito boa mesmo É sucesso de vendas aí pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixei o seu joinha Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra ficar sempre por dentro das novidades Obrigada a todos Que Deus abençoe As vendas de todos vocês Caso você não queira vender Mas queira fazer pra sua família É só você montar aí Em taças individuais Ou num refratário, tá bom? Muito obrigada a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau